Você é do time que prefere muito a pouca cobertura. De qualquer forma, esse bolo de churros está imperdível e você precisa testar por aí também. Em um recipiente, coloque toda a farinha de trigo, o açúcar, o leite, o óleo, os ovos, a canela e misture bem até ficar homogêneo. Acrescente o fermento e misture rapidamente. Despeje em uma forma untada com margarina e farinha. Leve ao forno a 180 graus por pelo menos 35 minutos. Retire do forno. Enquanto esfria, faça a cobertura. Amoleça o doce de leite com o leite em uma panela até ficar mais líquido, mas não tanto, ok? Com o bolo já desenformado, despeje a cobertura sobre ele na quantidade desejada. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e deixe seu like pra ficar por dentro de todas as novidades. Siga também nas outras redes sociais. Quer ver alguma receita específica por aqui? Deixe nos comentários que eu vou olhar com carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima!